Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nani Arruda, personal organizer, e eu estou aqui na Mix para dar dicas para vocês de como dobrar as suas peças de roupas e otimizar o espaço nos seus armários. Para você fazer você mesmo, momento de quarentena, a gente está em casa, é um momento para a gente curtir o nosso armário e aprender a dobrar. Vamos lá, então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, porque a gente responde aqui na hora, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês dobras de camisetas. Vamos começar com a camiseta de manga curta. Lembrando que toda a dobra que vocês forem fazer, para manter a dobra padronizada, a gente tem os gabaritos, né? Ó, tem vários tamanhos. Então, para cada dobra, para cada roupa, é um tamanho. Mas também lembrando que dependendo do organizador que vocês forem usar, o tamanho da dobra vai variar. Então, assim, a gente tem que se ater ao organizador que a gente vai usar, ao espaço que a gente tem no armário de largura e profundidade, para poder medir e cober tudo certinho. E o que a gente vai estar dobrando, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês vão perguntar. Geralmente, a dobra de camiseta masculina, que é o caso aqui, eu dobro com o gabarito maior que vocês encontram. Na mix utilidades, que no momento está em falta, mas vai chegar, tá, gente? Então, vamos lá. A gente põe a peça de costas para cima. Chega a posição um pouquinho mais para cá, assim, para a blusa. As costas para cima, tá? Daí a gente põe o gabarito aqui no meio. Centraliza bem. E sempre que a gente está dobrando, a gente já usa a mão para dar uma alisadinha na peça. Mas, principalmente, para quem não passa roupa. Então, já vai alinhando a peça, que quando você for pegar, ela já vai estar bem esticadinha. Então, a gente vem com um lado, ajusta a manguinha com o outro, da mesma forma. E aqui a gente vai dobrar uma vez só. Tá? Então, claro que vocês vão ter que fazer aquilo que eu falei. Vão medir a prateleira onde vocês vão colocar. Se couber nesse tamanho, fica assim. Se a gente for guardar numa gaveta, a gente pode dobrar mais uma vez. Ou em alguma caixa organizadora. Então, aqui, nesse tamanho, a gente pode pôr na prateleira. Ou a gente pode usar esse organizador aqui, que a gente põe em cima. E aqui tem várias outras camisetas. Então, o bacana é que você tira a peça sem bagunçar a pilha. Porque o grande problema da manutenção da pilha das roupas é que quando pega uma, bagunça as outras. E aqui a gente não tem esse problema. Tá? Se a gente for botar numa caixa, a gente vai dobrar mais uma vez. Daí, aqui na Mix, a gente tem uma variedade de caixas que você também vai adaptar o seu espaço. Altura, largura, profundidade. E aqui, quando a gente põe na caixa, a gente sempre faz assim, pra guardar a primeira vez. Daí, você vai colocando aqui, enchendo a caixa. Depois, você guarda assim, com tampa, se você quiser ou não. Que ela vai funcionar como uma gaveta no teu armário. Ó, que vai facilitar a manutenção do armário. Ok? Então, tá. Agora, vamos passar para camiseta de mandalonga. Mesmo princípio. Só que agora eu vou mostrar uma feminina pra vocês. Tá? Tá bom essa cor, Gi? Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Feminina, a gente já vai trocar o gabarito, tá, gente? Um pouquinho menor. O segundo, mesma forma. A linha no centro da peça, vem com uma parte. Cuida quando vocês colocam aqui, ó, porque a tendência é deles correr pro lado. Daí, aí vocês vão olhar, ah, mas uma ficou maior pra outra, mas com o gabarito. Não, tem que ter esse cuidado aqui de segurar a peça, tá? Do gabarito. Ou segurar a segunda dó. Vem com uma, ajusta a manga com a outra. Em alguns casos, tá? A manga fica maior aqui. Então, dobra e deixa do tamanho da peça. Porque qual que é a ideia da dobra perfeita? Você começa com um retângulo, todas as peças, todas. Depois você vai escolher o tamanho que você quer que ela fique, tá? Tira o gabarito. E dobra ao meio. Isso pra botar na pilha ou naquele organizador. Se ela for pra gaveta, assim. Daí a gente alinha em forma de cascada pra ver todas. Ou em pezinho, tá? E também pode usar esse organizador agora de acrílico maravilhoso que chegou aqui na Mix. E olha como fica lindo o armário. E não fica aquela pilha pra bagunçar. Porque aqui cabe bastante, gente. Olha o tamanho dele. 40 centímetros de profundidade. 40 centímetros de profundidade. Cabe mais ou menos umas 12, 13 camisetas, dependendo do tecido da camiseta. Tá? Então é muito bonito e fica prático. Agora a gente vai pra regata. A regata a gente pode usar o mesmo gabarito. Ou, dependendo aonde for guardar, a gente passa pro menor. Tá? Eu gosto de dobrar a alcinha aqui, ó. Então vem com a cava. Dobra aqui. Estica a peça. Põe o gabarito aqui no meio. Vem com um lado. O outro. Vamos fazer a dobrinha de envelope agora? Todo mundo gosta? Aí depende, ó. Vem com uma parte aqui. Essa é a parte de cima, onde tá a alcinha, ó. Ela tem uma bolsinha que fica aqui. E aí a gente vem com a parte de baixo. E entra aqui pra dentro, ó. Aí a gente ajusta pra ficar um pacotinho. E ficar ajustadinho aqui, ó. É só porque esse tecido é molinho, mas ele não desmancha, gente, ó. Tá? Daí você escolhe também o organizador que você quer usar. Pode botar também numa colmeia. A Angela tá perguntando. Oi? A largura do organizador de acrílico. Ele tem 20 centímetros. 20 centímetros de largura o organizador de acrílico, Angela. Tá? E aí aqui, ó. Tem essa colmeia também pra quem gosta. Ela é um pouco mais flexível. Então, quando você quer botar na gaveta e ainda num organizador, dependendo da largura da gaveta, você pode usar essa colmeia ou um organizador mais firme, né? Uma caixa. Mas tudo tem que ser medido, tá, gente? Nunca vem na loja e comprar porque achou lindo, maravilhoso. Chega lá e vai comer na casa de vocês, tá bom? Então, essa é a dica. Sempre medir. E agora chegou esse novo aqui também, né, Gi? Que é da A.O. Isso. Ó. Que serve pra várias. Só que ele tem só seis divisórias, né? Mas dependendo da camiseta ou do que você vai guardar, cabem duas, ó. Vou rodar aqui pra vocês verem. Como elas são fininhas, cabem duas. Então, já cabem doze peças também. Também fica lindo na prateleira se você não tem gaveta pra guardar. A Yuzi tá perguntando onde fica a Bix, fala onde fica e quem pega o Brasil inteiro no site. Ah, tá. É a... Como é? Yuzi. Yuzi, você tá perguntando porque a Bix tem três lojas, tá? Tem uma na Trindade. Florianópolis, ela não é daqui. Ela é de João Pessoa. Ah, de João Pessoa, gente. É em Florianópolis, tá? Tem uma na Trindade, uma na João Paulo. E o... Trindade, não. Trindade, SC401. SC401 e Cobra Sobe. Mas eles têm um site que vende pro Brasil inteiro, amiga. Então, pode chegar aí na tua casa, tudo que tu quiser. Tá bom? Quem tiver dúvida sobre valores, pode pedir pra entrar em contato com a gente no direct também. Depois que a gente responde todo mundo, porque agora... Quem tiver dúvida de valores, tá? Pode entrar direto no direct do Instagram e da Bix, que também, né? Tem o Instagram pra olhar. E daí depois a Gi responde todo mundo, tá? Porque agora fica complicado falar de preço. É mais as perguntas sobre as dobras e os organizadores, enfim. Tá bom, gente? Tá. Então, agora vamos dobrar os... É... Glusas de lã. Eu vou dar a dica do... Do casaquinho, né? Tem esses casaquinhos abertos, né? Então, assim. É muito chato dobrar todos os botõezinhos, né? Já fica mais difícil no dia a dia, a gente na correria. Então, a minha ideia é qual que é. Eu ponho ele com as costas pra baixo e a frente pra cima. Daí eu alinho ele aqui direitinho, ó. Mas eu não abutou. Só que por que a frente dele tem que ficar pra cima? Porque se eu dobrar com ele desabotuado ao contrário, ele vai ficar abrindo. E assim não, tá? Então, aqui a gente vem com o gabarito. Centraliza direitinho. Vem aqui, ó. Sempre com... Ó, o que eu falei pra vocês que sobrou aqui embaixo, ó. A gente dobra aqui. Tá? E o legal, gente, é vocês deixarem o gabarito na área de serviço. Pra quando a gente já recolhe a roupa, já dobrar, quem não passa. E também quando você tá passando, já dobra no tamanho certo. Pra quando chegar lá no closet, não precisar redobrar. E o no closet, pra quando você usa aquela roupa, quer usar de novo. Aí vai dobrar pra ficar no mesmo padrão, pra não ficar diferente. Vem com ela aqui, ó. E, ó. Prático, né? E não precisa abutuar os botõezinhos toda vez. Dependendo onde vai guardar também, né? Se é numa gaveta ou numa caixa, dobra mais uma vez. Tá? E assim pra todas as blusas. Tanto de lã, como camiseta. Todo tipo de blusa é a mesma dobra. A gente só vai escolher o tamanho do gabarito, qual que é, né? Geralmente o masculino é o maior. E os femininos são os menores. Tirando os blusões de lã grossos que a gente tem. Geralmente fica melhor a gente dobrar com o maior. Porque eles fazem muito volume, tá? E como também na prateleira eles fazem aquele volumão. E acaba caindo, porque ele é molemo. Eu sugiro sempre guardar em caixa, tá? Então, segue a dica da caixa. Tá, agora o que a gente vai dobrar? Vamos pra parte de baixo, né? Vamos começar com as calças. As calças. Vamos lá. Calça jeans. Pra quem não tem espaço pra pendurar, porque o closet dos sonhos é tudo pendurado, né gente? Mas a gente não tem essa realidade. Então, assim, quando não dá pra pendurar, a gente dobra as calças jeans. E uma forma legal pra não amassar muito, tá? Tem essa dobra aqui, são duas dobras, vou mostrar pra vocês. Ó, vem com a perna até um pouco antes do cavalo, do gancho, enfim, como cada um chama aí. E depois vem até o cós, com as duas pernas. Ajusta o tabalinho ali e dobra ao meio. Ó. Ela fica uma dobra bem. Eu, particularmente, gosto de botar o bolso pra fora, porque consegue identificar o modelo, né? E fica mais passadinho, né? E tem a dobra que a gente usa também, que é mais padrão. Dobra ela ao meio. Com o gancho pra fora. Já tava fazendo errado, hein gente? Ó. Aí aqui a gente pode usar o gabarito, né? Pra ficar mais, todas no mesmo tamanho, ó. Daí a gente põe o cavalo pra dentro e segue reto aqui. Também em três, ó, gente. Um, dois, três. Ó. Também fica parecido. A dobra, o final dela é parecido, só a forma de dobrar que é diferente. E uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem guardar, meçam a profundidade da prateleira, porque daí pode fazer mais longo, aproveitar melhor. E como a calça jeans, ela é muito volumosa, a parte do gancho, vocês colocam aí assim, ó. Uma vez o gancho virado pra cá e uma vez o gancho virado pra lá. Senão fica aquela pilha que ela fica toda alta de um lado e baixinha do outro, tá? Então, é por isso que fica o gancho sempre pro mesmo lado. E assim vocês podem dobrar também os moletons, da mesma forma. Tanto daquela forma tradicional. Tem gente que prefere ir pra frente e pra fora, mas eu prefiro com a parte de trás. Né? Vem com... Dá pra ver tudo aí, Gi? Quase tudo. Quase tudo. Vamos pegar a perna? Isso. Ó, dobra aqui, o cavalinho pra dentro. E é claro que é a questão do tamanho, né gente? Ó, se tem uma prateleira profunda, você vai dobrar só no meio. Se tem uma prateleira média, você dobra em três. Se tu tem uma prateleira curtinha ou vai botar numa caixa, tu dobra uma, duas e três. Ó, daí fica um pacotinho que você pode botar nas caixas. E aqui também a altura da caixa vai depender muito do que você tá pensando. Se quer usar uma caixa fechada, a caixa tem que ser mais alta. Se você vai usar uma caixa aberta, pra funcionar literalmente como uma gaveta, o ideal é deixar a caixa aberta, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado antes da gente fazer a dobra e antes de comprar a caixa. Pra não cometer erros, né Gi? É. Tá. Continuando na linha da parte de baixo, vou mostrar pra vocês então uma bermuda masculina. Aqui também, da mesma forma, a gente pode dobrar tanto. Tem gente que prefere com a parte de fora, a frente pra fora. Então, vou dobrar essa desse jeito, tá? A mesma coisa, tá gente? A linha, dá aquela passadinha, ajusta o cavalo, põe o gabarito, tá? Dobra aqui, ó. E daí, uma vez só. Aí você tem essa dobra aqui. Aí põe empilhadinho, né? Se for pra gaveta, é aquilo que eu já falei pra vocês. Em três ou quatro. Aí vai depender da altura do que vocês querem colocar na caixa, tá? Então, acho que essa é uma dobra bacana pra bermuda jeans, principalmente as dos homens. Também temos a dobra feminina. Que daí eu uso um pouquinho diferente, tá gente? Ó. Pega o shortinho, põe a frente pra cima. Pega o gabarito aqui pra nós, como a gente... Eu sou pequena, né gente? Então, vou usar o gabarito pequeno. Pega aqui, põe o gabarito bem no meio. Pega o... Dobra aqui, ó. Uma. Duas. Aí aqui, vocês tomem o cuidado um pouquinho pra deixar a parte de cima um pouquinho mais aberta, que ela é sempre mais estreita do que as pernas. Tira o gabarito e dobra aqui. Aí, aqui é legal o seu guardar. Ou na gaveta, né? Aqui. Ou numa caixa maravilhosa como essa, que vai funcionar como gaveta. Quem não tem gaveta, tem várias outras caixas. Vai do gosto de cada pessoa. Ou pode empilhar também, que ela fica bem também empilhadinha. Ó. Aqui temos duas, ó. Também funciona bem. Tudo a gente tem que saber o espaço que a gente vai guardar, né gente? Sempre voltando pra essa linha. E a saia? A saia é da mesma forma, tá gente? Ó. Bota a frente. Põe o gabarito. Saia jeans amassa menos. Então, a gente pode dobrar mais uma vez. Dependendo do tecido da saia, às vezes ela amassa muito. Então, tem gente que gosta daquela dobra bem comum, quando ela sai mais comprida, assim, né? E tem profundidade no armário. Pode usar aquela dobra comum, que é só no meio aqui, e empilhar. Ou fazer a mesma que a gente fez, mesma dobra. Só que, pra não amassar muito, deixa só assim. Tá? Daí empilha, ó. Põe a parte de cima, da frente, pra cima. E vai empilhando. Então, ela fica passadinha, não amassa tanto. Mas, claro, que o ideal é ficar bide, né gente? Desculpa falar. Mas, se quiser dobrar também, ó. É que assim, fica... Ela fica com a marca da dobra, né? Acaba ficando, é. Se ela não tem um uso frequente, ela vai acabar. O jeans, não. Porque o jeans tivesse, ele já desamassa, né? Mas, eles funcionam bem também, né? Tudo é o espaço, né gente? Que a gente tá falando. Isso é tudo. Vai depender do espaço que a pessoa tem. Então, agora vamos passar pras fitness? Vamos lá, então. Vamos começar com uma camisetinha de manga. A regra é a mesma que pra tudo, tá gente? Mas, vou dobrar uma dessa e uma pegadinha. Vamos fazer a dobrinha em veloque, tá? Vamos escolher o gabarito pequeno? Centralizar no meio. Acho que eu tô indo muito rápido, Gi. Não, tá tranquilo. Tá bom? Ó, dobra uma, duas vezes. Ajusta a manguinha. Tira o gabarito. E aqui, se a gente vai fazer a dobra em veloque... Ô, meu Deus, me atrapalhei agora, Gi. Cadê a dobra em veloque? Começa de novo. Começa de novo. Tem o branco. Ai, tem o branco, gente. Ó, aqui é sem a dobra em veloque. Só pra colocar aqui ou nessas coméries que são maravilhosas, tá gente? Ó. Agora vamos pra enveloque. Será que eu vou me lembrar, meu Deus? Agora vai. Agora vai. Tá. Aqui. Ô, Gi, me ajuda, Gi? Esqueci. Ó. Daí aqui ficou a parte de baixo. A aberturinha da camiseta, né? Aí dependendo do tamanho que a gente vai querer, geralmente essas a gente não vai fazer muito grande, porque como elas são molhas, elas acabam despencando. Aí dobra uma, duas. Aí pega essa parte e põe dentro aqui da parte de baixo da camiseta, ó. Sempre ajustando direitinho pra ela não ficar embolada. E daí fica o pacotinho, ó. Se não tem caixa, que não gosta, aqui fica bom na caixa, fica bom na colmeia. Mas quem quer guardar só na gaveta, né, Gi? Pode ficar assim, ó. Todas empilhadinhas, uma atrás da outra, que ela também funciona, né? Mas claro, qualquer dobra, em qualquer maneira que você escolher, principalmente em prateleiras e em gavetas, ela só vai se manter se quando você for tirar aquela peça, você tiver o cuidado, né? Porque se tu tens três peças aqui, tu vai puxar do meio, sem cuidar, não vai dar certo. Então, claro que quando a gente vai tirar, até uma dica que eu dou às vezes é botar a caixa aqui, tira, afasta um pouquinho que aqui vai estar cheio, né? Pega a que tu quer e coloca aqui, daí ela se reajusta aqui e daí tu guarda na prateleira. Aí a manutenção, né, gente? Porque não existe dobra e nem organização de armário sem manutenção. É o dia a dia. A gente tem que decidir que agora já foi organizada, então são cinco minutos por dia. É aquela hora que você vai guardar a roupa e a hora que você vai tirar a roupa. E aí você tem um armário organizado por bastante tempo. Tudo é um cuidado. Tá, agora vamos fazer a regata, né? Que é do mesmo jeito. Regata. Aquele jeito que eu falei pra vocês, ó. Só que essa é fitness, né? Aquele tecido bem mole. Gabarito sempre. Eu posso falar pra vocês usarem uma revista ou um papelão, só que você não vai ter todos os tamanhos pra todas as peças. Então, assim, só se tu tiver aquela dedicação de fazer um papelão pra cada tamanho. Mas é muito mais fácil pra ir na mix e comprar, tá, gente? Duas vezes. Dobra aqui, ó. Geralmente o tamanho de uma mão, ó, gente. A minha é pequena, tá, mas... Aí vem com a parte, ó. Aqui é a parte de cima onde tá as alcinhas dobradas. Pega a parte de baixo. Encaixa aqui. Ó. A gente tem o pacotinho de novo. Que dá pra pôr na gaveta. Claro que ela não paga porque ela é molinha. Mas na gaveta vai parar. Ou na caixa organizadora, ou na colmélia. Daí vai do gosto de vocês. Tá? Agora vamos pro top. Esses topzinhos aqui, ó, que não tem bojo. Né? Ele é um top simples. Eu dobro a alcinha pra cá. Tá? Elas são rebeldes, né? Então... Ó. Uma vez. Duas vezes. Se você vai pôr na gaveta... Na colmeia... O legal é pôr assim. Né? Se tem uma colmeia menorzinha, como essa aqui, ó, que tem também daquele outro modelo, dobra mais uma vez. Então, eles sempre vão estar arrumadinhos. Tá? Lembrando que é importante que quando ele é sem bojo, né? Porque com bojo... Quando é sem bojo. É. Com bojo não dá pra dobrar assim. Daí com bojo... O de academia, né? A gente até... Não é o ideal a gente dobrar no meio. Isso. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Alguns eu ponho o meu dobrado no meio, tá? Mas aí tem que ter aquele cuidado, né? Claro que pode deformar o bojo. Pode. Mas se a gente não tem espaço pra guardar ele assim, né? Que seria numa caixa maior ou nessas colmeias aqui, ó. Esse aqui seria o ideal. Dobrar a alcinha, dobrar a parte de baixo e deixar só o bojo. Essa regra serve também pra sutiã. Só que o sutiã abutou-a, põe as alcinhas pra trás e põe na colmeia. Quem quer guardar dobradinho no meio, que não tem espaço, vem aqui, ó. Dobrou aqui, dobrou a alcinha, dobrou aqui. Aí claro que vai ter que dar a ajustadinha aqui no bojo, ó. Né? Os de academia geralmente não deformam muito, porque eles estão mais molinhos o bojo. E não tem também a estrutura, a estrutura. É. Daí você pode guardar também nas colmeias. Ó. Fica super bem. Claro que tem que medir a altura da gaveta, né? Senão, guarda na gaveta assim, ó. Quando a gaveta é mais baixinha, faz uma cascatinha, como a gente fala. Tá? Então esse é o bojo, o top com bojo. Temos a sainha também, né? O que gosta, ó, sainha. A mesma dica daquela da outra saia. Gabarito, meio, meio. Só que essa, como é roupa fitness, a gente sempre pode envelopar. O cós, onde está o elástico, a parte de baixo aqui, põe pra dentro, ó. Aí ajusta certinho, né? Ó. Como essa é uma laicra mais firmezinha, ó. Dá pra já ficar mais em pézinho, tá vendo? Já aquela molinha, ela não para. Então, funciona super bem na gaveta, na casca, na colmeia, daí. Vai de gosto de vocês. Agora a calça. Calça de ginástica. Mesma dobra da calça, só que aqui a gente pode envelopar ou não. Aí depende, se a pessoa quer ter um pouquinho mais de, como é que eu vou dizer, perder um pouquinho mais, um minutinho no tempo, né, Gi? Ela faz um envelope. Senão, ela só dobra aqui, ó. Vem com a pé. É importante falar que depende muito da quantidade. Se é uma pessoa que tem bastante, pra mim é legal fazer um envelope pra não bagunçar. E só manter por mais tempo, né? É. Se é uma pessoa que só tem três, quatro leggings, talvez não seja tão necessário. Sim, é. Mas depende do meu jeito que ela vai pegar isso, né? É. Tudo é um cuidado, né, amiga? Tudo depende. Tudo depende. Depende de muitas coisas. Então, aqui, ó. Independente se ela for curta. Essa é curta. Se for longa também. Vem com o cós. Ah, com a boca da perna até o cós. Dobro o cós aqui, aquela, cinco dedinhos. E, ó. Tá? O envelope. Essa é a dobra mágica, né, gente? Vai se manter mais tempo. Mas, pra quem não quer, ó. Tá? Põe lá na gaveta também. Ela também vai ficar ajeitadinha. Tá? Não necessariamente você precisa fazer a dobra envelope. Essa é pra quem ama, né? Tá. A parte ginástica foi tudo, né, gente? Foi. Foi, né? Boa, já vai lá. Tá. Então, agora vamos pra onde? Vamos pros cachecóis? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Eu acho que caiu uma meia. Ó. Independente do tamanho do cachecol, pra manter a dobra padrão, você vai ter que escolher o lugar onde vai guardar, o tamanho do gabarito e usar pra todos. Aí, é a hora de se desdobrar pra correr naquela dobra ali, né? Ó, esse é bem grande, né? Foi. Eu dobro ao meio, tá? Eu dobro ao meio, depois ao meio, tá? Quando ele tem franja, o legal é deixar a franja pra dentro, tá, gente? Aqui, ó. Pra hora que a gente for dobrar, essa franja não aparecer. Então, aqui, ó. A franja não vai aparecer aqui. A gente vai esconder essa franjinha aqui. Tem rosa, mas a gente vai esconder. Ó. Daí a gente vai. Aqui é um cachecol relativamente grande, né? Então, a gente pode até dobrar mais uma vez aqui, ó. Daí a gente escolhe o gabarito, que no caso é o menor. Põe ele aqui no meio da pressa, alinha certinho, né? Lembrando que toda dobra tem que ser um retângulo pra dar certo. Vem aqui, ó. Uma parte com o outro. As franjinhas guarda. Daí a parte da franja, pra gente esconder elas, a gente vem dobrar primeiro, tá? Aí, claro que vai depender também do tamanho, do local e tal. Então, aqui, a franja pra dentro e a outra parte. Ó. Pode guardar na casa. É sempre legal falar pra arrumar com a parte mais bonitinha que ficou pra parte da franja. Ah, é. Isso. Todos pro mesmo lado, pra ficar um padrão. Isso. Boa dica, gente. Tanto na gaveta, como na prateleira, a gente vai usar essa parte aqui, ó. Que ficou redondinha, pra frente, pra além de organizado, bem dobrado, ficar lindo, né? Porque essa, ó, não fica tão bonito. Então, sempre que for na gaveta, essa pra cima e na prateleira, essa pra frente, tá? Aí, depois, você vai escolher o espaço onde vai guardar. Aqui, eu fiz pra essa dobra. E aí, essa aqui, ó, o menorzinho. Vamos também tentar colocar naquela dobra ali, ó. Ele é mais estreitinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir com ele. Vou dobrar no meio. Tá? Daí, eu vou dobrar no meio de novo. Ó. Sempre ajustando as pontas pra ficar dentro da dobra. Tá? Ó. Dentro da dobra. Tô me atrapalhando toda que eu fiz gabarito aqui. Ó. Vou passar um pouquinho pra cá. Aí, a gente pega o gabarito, mesmo tamanho que a gente escolheu pro outro, independente desse ser fininho ou não. Ó. Vem uma. Vem duas. Aqui. E aqui. Ó. O grosso e o fininho ficaram do mesmo tamanho. Porque eu usei o mesmo gabarito pra dobrar os dois. Então, daí, na hora de você guardar, você só escolhe. Separa todos os fininhos e depois todos os grossinhos. Tá? Esses cachecóis são complicados. Eles não se mantêm muito bem dobrados até na gaveta. Então, a dica que eu dou sempre é usar a colmeia. Eu gosto. Na minha casa, eu uso. Tá? Tem uma ratã menorzinha também, que é legal. Ó aquela transparente da coisa ali. Essa aqui? É de baixo. Aí também dá. Só que essa funciona melhor. Se for uma gaveta, vai ficar, às vezes, complicado, né? É, de... É, de... Geralmente... É, porque a gaveta, às vezes, é mais comprida que isso, né? Nessa caixa, ela fica super bem. Né? Ó. Sempre lembrando que quando você vai guardar também, para ter uma harmonia melhor, eu costumo separar por cores. E aqui na Mix, eu não peguei para mostrar para vocês, mas tem um... Hum, como é que chama, Angi? De cores? Cartelinha de cores, digamos assim. Que aí você pode seguir aquele padrão, ou segue o padrão que tu gosta, né? Das mais escuras para mascar. Da preta para até chegar o branco, e assim vai. Porque daí também dá uma harmonia de cores no armário, que fica bonito, tá? Como aqui, mais ou menos, eu fiz, ó. Comecei com o preto, fui para o cinza, agora eu estou no branco, tá? Então, tá. Então, aqui tem várias opções. E a colmeia é legal porque, tipo, se você vai guardar numa gaveta, o que que acontece? Ela se molda, então ela dá uma ajustadinha, tu consegue colocar mais. Na colmeia, tu consegue colocar mais que um num espaço, principalmente dos fininhos. E se sobra espaço no fim da gaveta, tu consegue acomodar aqueles últimos, também lá. Os que não couberam na colmeia, coloca lá no final, também dá. Se você tira um, não vai balançar os outros, né? Exatamente, é. Porque quando ele está solto, o cuidado é maior. Sempre que a gente usa um organizador com divisórias, tipo esse ou a colmeia, sempre é mais fácil manter. Porque tu tira e vai ficar o espaço vazio ali. Se tu vai guardar todos enfileirados na gaveta, por mais que tu tire um, daí tu tem que ter um pouquinho mais de cuidado para manter a organização. Tá bom? Ninguém perguntou nada, gente? Ainda não, mas está todo mundo adorando. Que coisa boa, né? Então tá, então eu não estou conseguindo resolver as dúvidas de todo mundo. Ó, agora vamos para as cuecas. As cuecas dos nossos filhos e maridos. Essa é a box, mas é a mesma regra para qualquer cueca, tá, gente? Tá? Aí a gente vai escolher aquela mesma história de sempre. Onde a gente vai guardar? Qual tamanho a gente precisa dobrar? Essa eu vou usar é essa aqui, ó. O gabarito menor. Porque ela é uma cueca maior. Dobra aqui, uma, duas. A Raquel está perguntando como guardar vestidos longos, depois tu dá umas dicas. Tá, depois eu dou a dica. Ó, aí vem com a primeira parte e a outra, ó, para ficar bonitinho. Daí põe um pezinho na gaveta, mas na colmeia funciona melhor, né, gente? Ó, tá, tá bonitinho. Se quer mostrar o modelo, bota o elásticozinho para frente. Ó, fica bem bacana. Tá bonitinho aí, Gi? Tá. Agora vamos fazer a mesma, só que daí vamos fazer o envelopinho. Para quem não quer usar a colmeia, né, é legal usar o adobrinho envelope para manter. Ó. Dobra uma, o elástico está aqui em cima, as perninhas aqui e a gente vai botar aqui para dentro. Ó. Ficou o envelopinho. De novo. Mesmo na gaveta fica melhor para manter. Tá? Não está muita bagunça na minha mesa, Gi? Se não me aparece um pouquinho. Eu não posso mostrar bagunça, estou aqui fazendo organização, Gi, por favor. Ah, tá, agora eu vou passar para as calcinhas, né? Calcinhas. Calcinhas, ó. Nada de deixar tudo jogado na gaveta. Não, né? Não. Chegar naquela gaveta assim, ó. É. Assim? É. Não, né? Vamos deixar tudo dobradinho, bonitinho. Bom, a calcinha é difícil a gente conseguir usar um gabarito, porque ela é muito pequenininha. Então, o gabarito que eu geralmente uso é aqui, ó. A parte de baixo, tá? Eu escolho para ficar desse tamanho. Aí, dobra uma vez a calcinha aqui, ó. Ela vai passar do meio, né? E a nossa ideia é ter o retângulo. Dobra mais uma vez aqui, ó. Tá? Vem com a outra parte. Dobra o que sobrou. Ó. Com o retângulo, que é o que a gente precisa. Dobra o elástico aqui, ó. E vem com a partezinha de baixo da calcinha. Ó. A calcinha é fundamental fazer o pacotinho. A dobra e veloca. Porque senão ela não vai parar, tá, gente? Então, assim que pode... Vocês podem colocar na gaveta todas as enfileiradinhas. Que mesmo assim ela vai se manter, ó. Aqui, ó. Consegue ver, gente? Não, dá pra ver. Dá pra ver? Ó. Daí vai botando aqui, ó. Né? Bota a cartelinha de cores que eu falei pra vocês. Ou, pra quem gosta, ó. Tem essas colmeias aqui, ó. Na mix. E tem várias cores, né, gente? Tem. Várias, várias cores. E como as calcinhas são pequenininhas, aqui no caso, dá pra colocar duas em cada espaço, ó. Tá vendo aqui? Perguntaram agora quantas peças cabe no espaço da colmeia. Tá. Nessa aqui, especificamente? Não, na verdade ela perguntou no geral. Geral. Pois é. Porque vai depender do tamanho da peça, né? Não, vai depender do tamanho da peça, vai depender da colmeia, né? No caso dessa aqui, vamos responder essa aqui. Essa aqui ela tem, ó, seis nichos, né, gente? Isso. Seis nichos. Pras calcinhas pequenininhas e meia, vai couber doze. Uhum. Se for uma calcinha fio, vai dar... Muito mais. Muito mais. Vai dar três em cada espaço. Quatro, entendeu? Então, tudo vai depender do tamanho da peça. Vamos começar do início? Seis peças. E daí a gente pode colocar mais se der ou não, tá? Isso vale pra todas as colmeias, até aquelas mais molinhas. Todas pra essas aqui, tem as de... as pra calcinha aqui, ó, que são a menorzinha. Essas aqui já são seis também, né, gente? Ó, seis. Mas tem de dez desse tamanho. Tem de dez, pra maior a profundidade da gaveta, né? Não, eu mesmo faço. As divisórias são menorzinhas, pra ficar uma por uma daí, bem separadinho. Ah, então tá. Ó. Então, essa é a diferença, né, gente? Mais perguntas. Opa! Mais perguntas. Vamos lá. A Ruth falou, não esquece de dar dicas de como guardar calça jeans em prateleira. Acho que é importante tu falar que tu já deu a dica, ela pode ir assistindo. É, eu já dei essa dica. Daí tu dá uma olhadinha lá. Tem duas dicas bacanas. Vai ficar salvo no IGTV, depois que acabar aqui, já pode ir lá conferir. Isso. E pijamas, trouxe essas pijamas? Trouxe. Eu queria mostrar a meia pra vocês rapidinho, tá? Ó, a meia, a gente sempre, geralmente as pessoas guardam assim, dobra aqui, dobra aqui. Tá, pode ser, mas se você quer dobrar com a dobra perfeita, põe assim, ó, a frente, a parte de cima da meia, pega o calcanhar, dá pra ver direitinho, Gi? Essa é se tu conseguir fazer mais pra cá. Aqui em cima, quem sabe? Isso, né? Ó, pega o calcanhar, ó, ajusta direitinho, dobra ele pra baixo, pra frente do pé. Bota uma em cima da outra, aqui, ó. Tá? Daí a de cima, dobra uma e dobra duas. E a de cima a mesma coisa, ó. Uma, duas. Faz o envelopinho, que também elas vão ficar dentro da gaveta, por mais que fique bagunçadinha, não vai perder o pé, vai tá sempre o pezinho. E assim, contente dizer que não vai alargar o elástico da meia, como aquela bolinha que envolve a meia toda. Exato. Sempre fica uma com o elástico pronto. E aqui pra facilitar, ó, Gi, quem não conseguiu um, dois, três, tem aqui, ó, dobra aqui os dois calcanharzinhos juntos e as duas ponteiras da meia juntos, também dá pra fazer. Só que daí aqui, força um pouquinho mais o elástico. E daí vai ficar os dois pezinhos juntos, tá? Queria de pijamas, então? Pijamas. Pijamas. Mas, vamos lá, os de manga longa. A regra é a mesma, tá, gente? Pra manga longa, manga curta, regata, todos é da mesma forma. Estica a peça, tá muito confuso aqui, Gi? E agora? Não, não dá pra entender porque a parte que tá dobrando tá... Tá bem, bem? Tá. Como aqui é um pijama de homem, né, Gi? Eu vou usar o gabarito maior, tá? Isso. Ó, vou botar o gabarito aqui. Aí eu vou pegar a calça, mas se fosse a bermuda, seria a mesma coisa. E o pijama feminino de manga comprida também, né? Também. Feminino, masculino, infantil, a regra é a mesma pra todos os pijamas. Manga curta, manga longa. Ajusta aqui, dobra o cavalinho. Vem, ó, aqui passou, consegue ver, Gi? Não? Não. Tá, ó. Isso aí. Aqui a calça passa, né? O short não, o short vai vir até aqui. A calça eu dobro até aqui, tá? Sempre ajustando, né, pra ficar bonitinho. Aí a gente faz a dobra. Uma. Ajusta a manga. Duas. Ajusta a manga. E aí voltamos, tiramos o gabarito e voltamos pro impasse. Onde vamos guardar? Dobramos ao meio. Não deixa passar aqui, ó, gente, da frente pra não ficar aparecendo, tá? Puxa, deixa um pouquinho antes. Se a gente vai guardar na prateleira, tá pronto assim. Se a gente vai guardar na caixa ou na gaveta, assim, tá? Ao meio e ao meio de novo. Ó, vou mostrar de novo. Aqui a gente já dobrou ao meio. E claro que também vai depender do espaço, né? Senão a gente pode dobrar em três também, ó. Né? Aí a gente volta pra questão do espaço, tá? Mas a dobra é a mesma, o princípio básico é sempre o mesmo. Daí na gaveta, quando vocês guardarem, coloca assim, deixando, tipo, assim, aparecer a parte de cima do pijama, na gaveta. Vou dar uma ideia do pessoal, ó. E daí tu consegue ver todos. Fica o cascata que a gente fala. Chique, né, gente? Cascata adora. Muito. Tá. O roupão, quem sabe? Não é? Já que vamos guardar no pijama. O roupão é difícil. O roupão é difícil? É. Né? Vou mostrar pra vocês que é bem fácil. Dificilmente o roupão tem um botão, né? Uhum. Então a gente vai dobrar com a frente pra cima. Ajusta a gola, estica ele bem, estica ele. É legal dizer pra que, assim, ó, não tá aparecendo todo o roupão aqui na live, mas depois a gente vai botar no YouTube e vai dar pra ver melhor. Ah, tá. Ah, no YouTube dá pra ver todo o roupão, tá, gente? Vai ficar com dúvida depois que tá no YouTube. Tá, mas enfim, esticamos ele todo aqui como qualquer outra peça, só que com a frente pra cima. Roupão geralmente é com gabarito grande, porque ele é grosso, a não ser que seja um roupão cedo ou de tecido, daí dá pra usar o gabarito menor. Tá, centraliza, deixa a gola pra fora. Vem com um lado, ajusta a manguinha, o outro, né? Cuidando aqui pro gabarito não correr. Daí aqui, ó, Gi, eu vou puxar pra cá pra eles verem, tá vendo aqui? Agora dá pra ver. Ó, a gente pode dobrar direto aqui, mas eu gosto mais aqui, ó. Tá vendo, Gi? Uhum. Uma vez, tira o gabarito e dobra segundo. Ó, essa golinha eu ponho pra dentro, ó, ajusta aqui certinho. Agora, como que ele vai ficar dobradinho assim na prateleira, né? Não vai, né? Não vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cordinha, tá? A gente vai virar a parte das costas pra cima, botar a cordinha, ó, dividir. A gente vai dar uma transpassada. Vira novamente. Dependendo da cordinha, não aperta, tá, gente? Pra não deformar a dobra. Às vezes a cordinha é grande e dá pra dar um laço. Nessa aqui não dá. Então, eu vou dar só um nozinho. Um nozinho mais frouxinho. Ó, mas fica um nozinho igual. Parece um presente. Não é? Um presentinho pra hora de dormir. Ah, que delícia. Tá? Então, essa aqui é a dica da dobra do rocãozinho. Faltou o biquíni, vou mostrar? Vamos. Dá tempo, gente? Temos 15 minutos ainda. Então, vamos dobrar o biquíni e vamos responder a dúvida da nossa amiga dos vestidos, né? Isso, aham. Tá. Biquíni, esse sem bojo, tá, gente? Sem bojo. Geralmente a pessoa guarda com nozinho, né? Melhor é desdobrar, porque até na hora de lavar a manutenção dele é melhor. Põe um em cima do outro. Ó. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Só tira o roupão daqui, ó. Ele tá atrapalhando. Então, vamos lá. As frentes, né? Aqui a gente vai pegar a cordinha. Vamos dar uma enroladinha e botar aqui no meio. Ó. Tô aqui no meio. Aí a gente vem com a calcinha. Faz o mesmo princípio da calcinha normal. Tá? Vem aqui, ó. Aqui. Faz o envelope ou não, tá? Tanto faz. Se não quiser fazer o envelope, não vai dar diferença aqui no final. Põe em cima da cordinha lateral, tá? A cordinha de cima, a gente vai usar, vai fazer a volta, ó. Sem puxar, pra não estragar a cordinha. Vamos deixar soltinho. E aí a gente vai fazer aqui, ó, gente. Ó. E esconde aqui. Olha só que bacana. Daí quando tu quer, vai lá na gaveta. Já tá o conjuntinho. Tá o conjuntinho, né? E daí pode guardar na colmeia, no... No saquinho. No saquinho de organza, ó. Eu gosto no saquinho, fica tão bonito na gaveta, né, gente? Ó. Quando a gente vai viajar ou vai sair, já leva aqui. Ó. No saquinho. Tá bom? Então vamos responder a dúvida da nossa amiga, que era qual vamos guardar vestido. Vestido longo. Pois é, a gente não tem um cabide aqui pra mostrar, né, Gi? Tem, tem, assim, ó. Se quiser dar dica agora, acho que teve um pedido também. Eu tenho vestido aqui comprido, tá? Vou falar aqui, vou mostrar sem o cabide, ó. É pendurado que ela quer saber? Não, só pediu dica de como organizar o vestido. Ah, pois é. E qual o espaço? Vou falar do cabide. Vai depender se o vestido é bordado, por exemplo. Se o vestido é bordado. Vestido de festa que ela quer saber? Ah, tá. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, é um vestido de tricô. Então, ele não pode ser pendurado. A não ser que você pendure assim, ó. Mas mesmo assim vai marcar. Ele pode ficar deformado, né? Então, assim, se a pessoa tem um espaço pra guardar um vestido que não é de tricô, é de tecido, ela pendura ele, né, no espaço normal. Se o espaço é muito curto, põe um cabide aqui e o outro cabide aqui. Depois eu posso fazer um vídeo, né, Gi? Pode. Pra mostrar. É. Só tô tentando mostrar aqui. Tem um vídeo no canal, tem um vídeo no canal no nosso YouTube que ensina várias dicas sobre guardar vestido de festa. De festa, né? Com a Paula e a Fran. É. Mas eu vou fazer e depois vocês dão uma olhada lá. E se é pra guardar, né, dobradinho, a gente dobra ele como a gente fez com todas as peças. Aí, esse aqui é aquele que tem o forro, ó. Tem que ajustar bem direitinho aqui, senão não bate. Espera que dê tempo. Lá, vai. Não vai dar. Dez minutos. É? Ah, então tá bom. Aí, ajusta bem. Esse aqui tem um forrinho, né? Aí tem que ajustar a parte de dentro. Não tá dando pra ver bem o... Ou puxar pra cá. Isso. Tá dando aí? Ó, esse é comprido, né? Isso que ele não é longo, ele é um midi. Vamos pegar o gabarito médio, dobrar ele direitinho. Ó. Aí, aqui a gente vai precisar dobrar em três, ó. Vem uma. Tira o gabarito e dobra a terceira. Né? Aí, onde a gente vai guardar? Numa caixa, né? Numa caixa. Tem caixa transparente, que é muito mais fácil, né, Gi? Pra achar. É legal sempre dizer também que é bom... As caixas tem uma abertura. Sim. É. Aqui, ó. É. Ou aqui, ou na tampa, ela tem que ter um respirador pra não ficar sem respirar o vestido. E eu, particularmente, gosto de guardar todos eles, principalmente nesse tipo de tecido aqui, que ele é mole e não para dobrado, nesses saquinhos de organza. Ó. Porque daí fica muito mais fácil na hora que tu vai escolher. Porque daí não fica prático, tu vai aqui, né, e escolhe, procurando aqui, ou se quiser dobrar ele um pouquinho menor. Pode até botar um antimofo dentro da caixa também, esse porro de vestido que eu dou muito. É, um antimofo, aquelas bolinhas de cedro, tem várias bolinhas de cedro, tem o ofim, né? Ó, daí dá pra fechar, se dobrar mais uma vez. E aí, quando tu for escolher, ó, com a parte bonitinha pra cima, ó, daí fica mais fácil. Daí tem que ser uma caixa um pouco mais alta pra fechar depois. Mas, assim, é muito mais fácil tu escolher teu vestido do que colocar eles, assim, deitados um em cima do outro. Tudo que fica um em cima do outro, dentro de uma caixa, a gente nunca vai ver o que que tá no fundo, né, gente? É. Então, assim, aqui até dá pra ver, mas geralmente não dá. O que fica em cima e também vai ter aquela coisa, né? Vai ter que tirar todos de cima pra pegar o que tá lá embaixo, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado a nossa amiga a guardar os estilos de festa dela. E foi um prazer estar aqui com vocês. O roupão foi um sucesso, tá? Ficou o quê? O roupão foi um sucesso. O roupão foi um sucesso? Foi. Ah, eu também tô no inverno, que não é inverno, mas, porém, dá pra guardar os roupão agora de uma maneira bem legal. Foi um prazer estar aqui com vocês, na Mix, nesse lugar que é a nossa segunda casa. Afinal, a gente tá todo dia aqui comprando organizadores pra nossos clientes, né? Pra nossa casa. E foi bem legal poder dividir com vocês um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses cinco anos que eu trabalho com organização. Espero ter ajudado, né? E vai ficar o meu contato, né, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no meu direct, eu também respondo, tá? E na Mix, da mesma forma. Se vocês mandarem pergunta aqui... Fala qual que é o teu Instagram, se tu não falou. Ah, o meu Instagram, eu falei, o meu Instagram é arroba NaniPersonalOrganizer. E lá tem o link do WhatsApp, que vocês podem clicar também e mandar pergunta no WhatsApp. Vai ser um prazer responder todas vocês. E agradecer a Mix, que é essa casa maravilhosa que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. Tá bom? Muito obrigada.